Márcio Gonçalves é o presidente da subseção de Penha de França na Zona Leste de São Paulo. E nós vamos falar aqui a respeito de algumas novidades nesta região, mas primeiro cumprimento ao doutor e agradeço a presença como vai o senhor. Graças a Deus muito bem, com saúde. Eu é que agradeço o convite de poder estar me manifestando e falando um pouco mais sobre a nossa subseção, 94ª de Penha de França da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, nós temos lá na região em que está instalada esta subseção o Fórum Regional Trabalhista, que é o primeiro da capital. Que detalhes o senhor traz para quem não conhece o fórum ou para quem já conhece e pode ter mais informações? Na realidade, hoje contamos com 14 varas da Justiça Federal do Trabalho, instaladas na região, ou mais precisamente na Zona Leste da capital, é o primeiro da região, é o primeiro da capital de São Paulo. e sediamos lá 14 varas trabalhistas. Temos um espaço que foi, inclusive, inaugurado no último mês de agosto, que leva o nome do nosso querido e saudoso Sidney Uliris Bortolato Alves. É um espaço trabalhista dedicado a todos os advogados e advogadas, estagiários e estagiárias, para que possam bem ou minimamente bem desempenharem as suas respectivas funções. Disponibilizamos todo o instrumental necessário, computadores, impressoras, digitalizadoras, e mesmo temos um grupo de funcionários que estão prestando, que podem assessorar aos advogados, considerando que é um processo estritamente digital, ou seja, não existe papel. Eu, enquanto advogado, inclusive, também trabalhista, já realizei algumas audiências lá e posso atestar que está funcionando, funcionando bem. Temos algumas dificuldades em determinadas situações, determinados problemas pontuais que nós estamos buscando equacionar. A nossa diretoria esteve desde, antes mesmo da inauguração do próprio prédio, estivemos conversando com a doutora Maria Doralice Novas, então, presidente desembargadora do TRT2, que nos deu aí totais condições para que pudéssemos estruturar uma sala. Hoje temos um amplo espaço, sediado dentro do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Temos uma ótima sala e disponibilizamos esse serviço a todos os colegas, advogados e advogados, não só de Peña de França, mas de toda a região leste da capital. Agora, a sala. Os advogados já estão habituados a utilizá-la? Há uma frequência grande de colegas por lá? Sim, existe. E é bom ficar bem ressaltado que não é só o advogado de Peña de França. Na realidade, a busca é por advogados de todo o Estado de São Paulo, que até lá procuram o mínimo de serviços que são prestados, e que prestamos a todos esses, principalmente, volto a dizer, aqueles que se encontram em trânsito. Então, é um espaço que, junto com a seccional, conseguimos aí implantar, e implantar com aquilo que existe de melhor, no sentido de, realmente, municiar e ofertar ao advogado mínimas condições para que ele possa bem desempenhar o seu ministério. Doutor, a gente acompanha a trajetória da OAB São Paulo com relação ao processo eletrônico. E a ordem, ela sempre foi muito enfática de que a transição deveria ser mais gradual do que, de fato, vinha ocorrendo. Isso, especialmente, com relação ao Tribunal de Justiça, mas também, claro, Justiça Federal. Os colegas lá na região, eles têm essa mesma avaliação da ordem? Qual é o termômetro que o senhor tem quando dialoga a respeito do processo eletrônico, uma vez que a gente está falando de um tribunal ali, de um fórum, melhor dizendo, que tem só o trabalho de maneira digital? Na realidade, nós vivenciamos há alguns meses, ou mesmo há um ano atrás, um verdadeiro tsunami, que foi a implantação do sistema que nós estamos vivenciando hoje. Acabamos, inclusive, conversar com o nosso ilustre, querido presidente, doutor Marcos da Costa, e salientamos que hoje esse tsunami já passou. Temos dificuldades pontuais? Temos, sim. Não podemos negar. Mas hoje, a advocacia, dentro daquele seu espírito aguerrido, conseguiu suplantar as dificuldades, e dentro mesmo daquele espírito de adequação, mesmo considerando as adversidades que são colocadas, e esse processo nos trouxe, sim, vários problemas, mas nós conseguimos nos adequar, e hoje a advocacia tem, sim, condições de prestar um excelente serviço, um serviço de qualidade e de excelência, considerando o sistema atual. Existia, sim, uma crítica da nossa parte, alguns meses, mesmo ano atrás, quanto à forma como foi implantado, quer na Justiça Federal do Trabalho, quer na Justiça Estadual, existia, sim, a nossa crítica. Mas hoje, acredito que esse momento já passou. Hoje, na realidade, vivenciamos o momento de aprimorarmos aquele problema que tínhamos anteriormente. Alguns colegas ainda têm, possuem alguma dificuldade, sim, mas estamos buscando minorar esses problemas, através de constante aperfeiçoamento, através dos nossos cursos, mesmo escolas de advocacia, e mesmo palestras que continuam sendo ministradas, mesmo na nossa subseção. Agora, para voltar a falar dos assuntos da subseção, eu pego o gancho aí da resposta do senhor. Sim. Essa Escola Superior de Advocacia está presente lá na subseção de PEM Advança. O senhor tem aí um convite a fazer aos colegas que pretendem estudar e aprimorar-se. Perfeitamente, Paulo. Eu quero até aproveitar o ensejo de fazer um convite. Temos um curso de pós-graduação, temos uma regional da Escola Superior de Advocacia, em nossa subseção. Estamos com as matrículas abertas até o próximo dia 15 de março, por um custo baixíssimo, um curso de excepcional nível, professores de ponta, juízes do trabalho, e outros tantos professores extremamente gabaritados, com a chancela da Escola Superior de Advocacia, por um custo muito pequeno, e que, na realidade, vai dar condições ao profissional direito, dentro deste novo pátio que existe, mesmo na nossa região, de buscar, através do aperfeiçoamento, levar aquele, o seu constituído, o seu cliente, o melhor serviço, através do estudo, através da análise, através da busca, através do conhecimento. E a ESA, ela se coloca nesta ponta. E nós, enquanto subseções que temos, o Núcleo Regional da ESA, melhor dizendo, estamos aí convidando a todos os advogados, senhores advogados, advogadas, para que participem. Temos aí, estamos com algumas vagas ainda em aberto, então procurem o Núcleo da Escola Superior de Advocacia, que se encontra à disposição, e nós estamos com as matrículas abertas até o próximo dia 15 de março de 2015. Então, 15 de março de 2015, data limite, havendo vagas, você pode participar de dois cursos de pós-graduação. Quais, doutor? Não, é um curso de pós-graduação de direito do trabalho, material do trabalho e processual do trabalho. Muito bem, um curso só, perdoem o equívoco. Nós conversamos com o doutor Márcio Gonçalves, presidente da Subsessão de Penha de França, nos trazendo aqui informações importantes para você, advogado da região e também da capital como um todo. Doutor, obrigado. Eu é que agradeço a atenção e quero aproveitar o ensejo para desejar a todos os nossos colegas da região leste da capital e mesmo do Estado de São Paulo e do Brasil boas festas, que possamos no próximo ano estarmos aí todos reunidos juntos no propósito único, que é de materializarmos ou continuarmos materializando a justiça. E para isso, continuamos, enquanto gestores da ordem, sempre municiando a todos os colegas advogados e advogadas com o que existe de melhor no meio jurídico. Agradeço a atenção e o convite que me fora feito nesta oportunidade. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos os nossos colegas. Agradeço a todos os nossos colegas. Agradeço a todos os nossos colegas. Agradeço a todos os nossos colegas.